Eu sou o Goiabá, de a festa vai começar E o meu nariz vermelho logo, logo vai brilhar Com alegria escondida dentro do coração Fazendo a nossa turma entoar esta canção Jogue a tristeza embora e vem pra cá brincar A vida é cura e ser criança é muito bom Venha pra roda pra cantar e brilhar Eu sou o Goiabá, de a festa já começou Fui no mercado comprar café E uma formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar bateta roxa E uma formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar um giz E uma formiguinha subiu no meu nariz E eu sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Goiabá, me ajuda Esse jojoca tá ficando doido aqui, rapaz Não tem nenhuma formiga aqui, jojoca Que história é essa de formiga, jojoca? Eu pensei que tinha uma formiga por aqui Eu tinha uma coceria aqui, outra aqui, outra aqui E eu achei que era formiga Ó, se você coçou seu cabelo Coça de novo aí Ih, rapaz, não é formiga não, jojoca Você lavou com chapu o seu cabelo hoje, jojoca? Eu lavei Eu tenho certeza Mamãe lavou Não foi, mamãe? Olha, jojoca, não pode mentir Se mentir, o seu nariz vai crescer, seu jojoca Mas olha, é o programa Teatro Infantil aqui Trazendo mais uma vez aqui o nosso amigo jojoca Rapaz, esse jojoca é atrapalhado Oxe, meu Deus do céu Pense, mais atrapalhado que o Goiabá É o jojoca Eu sou atrapalhado não, é só você Mas olha, não quer ser atrapalhado Então, minha gente, esse é o programa Teatro Infantil Que hoje, nesta sexta-feira Tenho o prazer de adentrar a sua casa Aqui mais uma vez Com muito carinho Lógico, nem nada Que curte Goiabá Os papais De ontem, que hoje, né São a vovó, são vovôs, são vovóis E aquelas crianças de ontem Que hoje são os papais, né Enfim, são gerações e gerações Que estamos aí acompanhando bem de perto, né Essa semana eu tive aí a oportunidade De encontrar uma amiga A Mariana, filha da Gizar, rapaz Ela tá aí, olha, na foto com Goiabá É, rapaz Ela disse que tem fotos quando era pequenininha com Goiabá Então, vou aguardar Mas aí, já fica o registro aí Da minha amiga Mariana Né, que é filha da minha amiga Gizar Ela pequenininha Hoje tá grandona Olha aí Legal Então, programa Teatria Infantil Aqui pela TV Mascate Apresentação Palhaço Goiabá Com a companhia aqui do meu amigo Jojoca Ei, Jojoquia Jojoca e toda, lógico Essa nossa programação Diariamente aqui pela TV Mascate Você que tem aí É, um vídeo Áudio Uma música Você que tem aí fotos Manda pra mim aí Que a gente coloca aqui no programa Teatria Infantil também, tá bom É o nosso WhatsApp 999826184 É o WhatsApp do Goiabá Pode mandar Fique à vontade, tá bom Pra você que tá ligado também no programa Tá sabendo que tem promoção, né Promoção Promoção Então, ei, criançada Aproveita, hein Tem muito presente aí Tem Velocípio Tem boneca Tem bola Tem também aí Acessórios aí pra cabelo Pulseiras Colares Enxucas E tudo mais, é E ainda tem também pijama Ih, rapaz É muita coisa É muita coisa, pessoal Pois é, olha Então, pra você participar É a promoção aqui do Teatria Infantil Que agora você vai Entrar pelo Instagram O Instagram da TV Mascate Entra lá Localiza essa postagem aí Localizou? Beleza Você vai curtir essa postagem Lá do Instagram da TV Mascate Lá nos comentários Você vai colocar assim, ó Eu quero ganhar um presente Do programa Teatria Infantil Eu quero ganhar um presente De aniversário Do programa Teatria Infantil Então, é o mês de aniversário Do programa E também, lógico Se, pra ter presente Tem que ter festa Tem que ter festa Tem que ter presente E aí? Aí é que tá O presente é seu Na festa de aniversário É do programa Mas quem ganha um presente É você Então, participe Pode comentar quantas vezes quiser Já temos bastante Bastante comentários Bastante gente participando Então, vamos lá O sorteio vai ser no dia 31 de maio Numa segunda-feira Último dia do mês de maio Será o nosso sorteio Tá bom? As empresas que estão participando Você viu aí, né? Tem várias, né? E entre elas É a Brinquelândia Que você vai acompanhar agora Um pouquinho Do que que estamos aí Fazendo O que que tem lá na Brinquelândia Quais são as novidades Quais são os brinquedos E aonde que fica a Brinquelândia Mostra aí, meu amigo Hildo Legal! Olha, um super abraço aí Pra toda a turma lá Da Brinquelândia, né? Os nossos amigos colaboradores E também A nossa querida proprietária lá Muito obrigado pelo carinho E pela colaboração aí Com o nosso sorteio Tá certo? E agora A nossa homenagem do dia A homenagem do programa de hoje Vai, na verdade, pra vários, né? O primeiro começando com a Uma sobrinha que eu tenho Chamada Bruna Colares Ela completou 30, 31 Será que 31, 32, 30? Bom, eu vou dar assim exatamente Que é pra não, né? Oxe, varia Seria a foto de educação, né? Bom, enfim A minha amiguinha A minha querida sobrinha Bruna Colares Que mostra aí a foto Ela completou aí Aniversário esse mês De abril, né? Já aproveitamos aqui Pra fazer homenagem a você Tá bom? E também A homenagem do programa Vai pra Quem? Ah, só lembrando que a Bruna É filha da minha Cunhada Nil Nilvete Tá bom? Um abraço aí pra Ela que a Nilvete Curte E acompanha o programa Teatro Infantil Constantemente Diariamente Você pode olhar lá Que ela tá lá Curtiu a postagem do Goiabada Que quando sai o programa Teatro Infantil Né? Quando é exibido Eu compartilho na minha página Particular E assim Muitas outras pessoas Também compartilham Então Quero agradecer mesmo Aí o compartilhamento De todos vocês Esse carinho Que tem pelo Goiabada Tá certo? É a emoção tão grande Que falha Né? Às vezes Aí a nossa Nossa voz A nossa fala Mas é o carinho Que é o tempo pra vocês E aqui é natural A gente não precisa Tá inventando nada Não tem nada Escrita aqui pra me falar Mas é o que sai de dentro Que eu mostro pra vocês Tá bom? Olha A nossa homenagem também Vai pra Um trio Olha só esse trio Rapaz São os irmãos Antony Que tem oito anos A Maria Valentina Que tem quatro anos E o mais bebê da turma O Zaza Que tem um aninho Rapaz Olha só As fotos dos três aí Do Antony Da Maria Valentina E do Zaza Eles que são sobrinho Da nossa querida Colega de trabalho A Pauline Né? Nossa recepcionista Ela que posta As fotos aqui do Do Instagram Da TV Mascate E assim por diante Ela é nossa colega de trabalho Quero mandar um super abraço aí E seja bem-vinda Minha amiga Pauline Aqui A nossa TV Mascate Tá bom? Super abraço pra você Então fica os parabéns aí Pro trio Né? Dos sobrinhos Pra minha Sobrinha Bruna Colares E os parabéns Pra todos vocês Pela homenagem Pelo programa Olha lá Parabéns Pra você Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos Muitos anos De vida Agora Parabéns Pra você Essa data Querida Muitas felicidades Muitos anos Esse violão Mas com muita persistência Com muita vontade Né? Força de vontade Acima de tudo E apoio Daqueles que não acreditavam Né? Que a gente Recebe apoio Dos que acreditam E dos que não acreditam Mas o apoio Mas o apoio Dos que não acreditam Às vezes é mais importante Porque você Dá a força Pra superar As dificuldades Né? Então por exemplo Eu não sabia tocar Atirei o pau No gato Mas o gato Não morreu Riu Riu Dona xicaca Admirou Seu Doberro Doberro Que o gato Deu Não Atire o pau No gato Porque isso Não se faz 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 O gatinho É nosso amigo Não devemos Matatar os animais Jamais Ou ainda Uma música Que nem eu imaginava Tocar aqui também Meu Deus do céu Olha só Uma música Que você aí Que tá em casa Aproveita Assim ó Ciranda Cirandinha Vamos todos Cirandar Vamos dar a meia volta 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 e meia Vamos dar O anel que tu me deste Era de vida E se quebrou O amor que tu me tinhas Era pouco E se acabou Eita rapaz E por aí vai Tem uma que fala dos amiguinhos Olha só Tipo assim ó Bom dia amiguinho Como vai? A nossa amizade nunca sai Faremos o possível para sermos bons amigos Bom dia amiguinho Como vai? Boa tarde amiguinho Como vai? A nossa amizade nunca sai Faremos o possível para sermos bons amigos Boa tarde amiguinho Como vai? Boa noite amiguinho Como vai? A nossa amizade nunca sai Faremos o possível para sermos bons amigos Boa noite amiguinho Como vai? Bom, enfim Só para você mostrar Que quando você quer Eu não toco tão bem assim E às vezes a gente erra Mas o erro faz parte do aprendizado Se você não erra Você não tem como aprender E sempre é bom Estar sempre aprendendo Aprendendo mais coisas Aprendendo Nunca é tarde para se aprender E a idade jamais será empecilho Para você aprender as coisas Então São coisas que a gente aprende durante a vida Para quem imagina aí Quantos anos o Goiabara tem? Só o Goiabara mesmo Personagem Chuta aí Não imagina né? Trinta anos rapaz Trinta anos Completarei este ano Trinta anos de atividades E aí Fica a nossa A nossa mensagem de força De fé De esperança Que as coisas Que a gente tem acompanhado Tem visto aí Nesse nosso mundo Um dia A paz seja constante Né? Para todos Então E agora Eu quero aproveitar também Aqui Já que ele passou por aqui E disse assim Ei, tu não manda um alô para mim? Estou mandando então Meu amigo Alan Nosso produtor aqui da TV Mascate Super abraço para você Ele que adora a música da Boboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Potipotip Fernade e pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau É a foto É a foto que aparece aí Olha Eu, ele E o nosso Ceregrafista Nosso editor Aqui o nosso amigo Rildo Então tá aí O Goiabada O Alan E o Rildo Nessa foto aí Fica aí Boboletão Boboletão Tá no fogão Fazendo macarrão Para o seu irmão Potipotip Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Pau Pelo amor de Deus Minha gente Vamos lá Nossa historinha de hoje Tem uma historinha muito legal Sabe qual é Sabe qual é Olha a historinha de hoje A hora da história Minha gente Fala justamente De dois seres da natureza Na verdade Um ser da natureza Um fenômeno da natureza Pode dizer assim É o arco-íris Você conhece o arco-íris? Já viu o arco-íris? Diz que quando você aponta o dedo Para o arco-íris Né O dedo fica torto Você acredita nisso? Não sei Você acredita, Rildo? Bom, mas tem gente que acredita E para evitar que o seu dedo fique torto E tem muita gente que nem aponta mesmo Olha lá Que foi o arco-íris E aí Vamos ver Essa história do arco-íris A hora da história O arco-íris Quando chove E aparece o sol A luz que bate nas gotas de água Desenha no céu Esse maravilhoso fenômeno Semicircular Chamado arco-íris É que é formado por uma família De sete cores Os pais primários De todas as cores Que existem São três O vermelho O amarelo E o azul O... No caso A seguir Ao vermelho Fogo Vem o amarelo O ouro E entre os dois Fica o laranja Cor secundária Filha Da cálida união Dos dois O amarelo luminoso E o azul Aéreo Cria... Deixa eu ler de novo Então a história de hoje É sobre o arco-íris Esse fenômeno da natureza Muito lindo Quem já viu o arco-íris por aí? Alguém já apontou para o arco-íris? Não? Tem gente que diz que não aponta para o arco-íris Porque diz que quando você aponta com o dedo assim Seu dedo fica torto Você acredita nisso? O Rio diz que não acredita não, né? Então vamos lá Vamos saber Essa história sobre o arco-íris Como ele é formado? Vamos lá O arco-íris Quando chove e aparece o sol A luz que bate nas gotas de água Desenha no céu esse maravilhoso fenômeno Semicircular chamado arco-íris É que é formado por uma família de sete cores Os pais primários De todas as cores que existem são três O vermelho O amarelo E o azul A seguir ao vermelho Fogo Vem o amarelo Ouro E entre os dois Fica o laranja Cor secundária Filha da carne da união dos dois O amarelo luminoso E o azul aéreo Criam Equilibrado verde O equilibrado verde Dono da primavera Depois do azul Vem outro azul irmão Que se chama Anil Ou índigo Profundo e único como tu E no fim vem o místico violeta Fusão do azul Com o vermelho E quando todos dançam em roda Dá-se o milagre absoluto do branco O arco-íris Entendeu aí Com essa pequena história Muito legal Esse conto aqui Sobre o arco-íris Espero que você tenha entendido Como é que se forma o arco-íris E como é que as cores Se encaixam Dentro da sua Das primárias E das secundárias Para quem estudou isso aí também Muito legal As cores secundárias As cores primárias As cores que são mestres Então Esse foi o nosso Hora da história de hoje Mas o programa Não termina por aqui Vou terminar Sabe como? Com um vídeo Quem é que é esperto aí? Tem três irmãos Tem o pai Três irmãos Tem uma garrafa E tem uma nota de cem Reais Embaixo dessa garrafa Tem um irmão menor Um irmão médio E um irmão mais velho Qual dos três Vai conseguir Os cem reais? Vamos ver esse vídeo aí? A esperteza desse moleque? Vamos ver Quem conseguir Puxar os cem reais Sem derrubar a garrafa Vai ganhar esses cem reais Para comprar de brinquedo Prometo Pedro Você vai ser o primeiro Que vai ser o mais velho Ô Pedro Pedro não vai Pai Prender o A garrafa Papai Colou a garrafa Na nota Não colhei nada Nem tira dele aqui Pedro Pode vir aqui Legal Viu só? Justamente o menor O mais novo Foi o mais esperto Rapaz Ele criou aí Uma estratégia Para conseguir Os cem reais E ganhou Saiu correndo Legal hein? É um vídeo Da esperteza Da criança Meu Deus do céu E eu vou finalizar E eu vou finalizar o programa Ainda não finalizei Vou finalizar com a musiquinha Aqui olha Para você ficar aí Nesse final de semana Também Aproveitando A nossa A nossa final de semana Nosso dia Nosso sábado Nosso domingo Segunda-feira Estaremos de volta aqui E a música fica assim Fui na Espanha Buscar o meu chapéu Ele era azul e branco Da cor daquele céu Olha palma 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 Olha pé 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 Olha roda 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 Caranguejo Peixe é Caranguejo Não é peixe Caranguejo Peixe é Caranguejo Sol é peixe Na enchente Da maré Pronto minha gente Vou ficando por aqui Vou ficar com a saudade Meu Deus do céu Segunda-feira estou de volta Aqui com vocês Se Deus nos permitir Super beijo do Goiabada Esse é o programa Teatria infantil Aqui pela TV Mascate E esse palhacinho aqui Para vocês Tá bom? Valeu gente Até a próxima semana Eu sou o Goiabada A festa vai começar E o meu nariz vermelho Logo logo vai brilhar Com alegria escondida Dentro do coração Fazendo a nossa Toma entoar Esta canção Jogue a tristeza Embora E vem pra cá Brincar A vida é curta E ser criança É muito bom Venha pra roda Pra cantar E brilhar Eu sou o Goiabada A festa já começou O mundo está diferente Mas as ofertas TV Lar Para o dia das mães São sempre irresistíveis 10 vezes sem juros Nos cartões de crédito 12 vezes No cartão TV Lar Lavadora Arno Lavete 10 de 48 e 90 Refrigeradores Maltec 10 de 129,90 Smart TV Panasonic 40 polegadas 10 de 179,90 Cama Casa U G e Ara 10 de 39,90 Copelo de Móveli É com 2 10 de 49,90 Também em 4 vendas De 1 a mais 3 sem juros No crediário TV Lar Dia das Mães TV Lar Um amor para sempre E aí 8 12 20 21 20